E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Julinho, trazer mais um vídeo aqui para o canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês o Ados aí muito top para o nosso MCPE, beleza? E galera, nesse Ados aqui vai estar sendo acionado vários novos heróis no MCPE, tá? Então tá muito legal aqui esse Ado, tá? Vou deixar para vocês o download na descrição e também, galera, você pode estar craftando todos esses heróis, tá? Então vou deixar também o download dos Quest na descrição, você vai ter que baixar aí para você estar craftando. E tá muito completo esse Ado, tá? Tá bem bacana mesmo. Eu estou utilizando aqui a versão 1.16.40, o ideal é você usar essa versão aqui, tá? E quando você instalar aí o arquivo, quando você baixar e for instalar o arquivo aí, você ativa a usar jogabilidade experimental, beleza? Deixa eu estar mudando aqui de visão então, galera. Eu separei aqui alguns heróis para o que eu mostro para vocês, tá? Lembrando que tem muito mais heróis, tá? Eu não consegui pegar tudo aqui, mas ok, você liga só. Separei aqui alguns deles e nesse baú aqui, galera, eu coloquei vários itens aleatórios, tá? A gente vai ter vários novos minérios sendo acionados, tá? Eles vão estar sendo explorados no seu mundo e também tem aqui algumas ferramentas. Por exemplo, aqui tem arma também, tá? Tem algumas armas. Deixa eu estar pegando esses negócios aqui, ó, que eu achei muito bacana, tá? É, beleza. Deixa eu sair aqui. A gente vai ter essa arminha aqui, ó, essa pistola, tá, ó. Você vê só, galera, você pode estar dando um tiro, né? Também tem esse outro arco aqui, ó, esse arco verde, né? E olha isso, galera, como é que tá legal também esse arco e flecha, né? Olha isso, beleza. Também tem esse anel de poder verde. Olha isso, galera, vou acertar um ali, ó, nele. Beleza? E também tem aqui a manopla de ferro completa, que no caso aí é a manopla lá do Thanos, beleza? Olha isso, mano. Tem velocidade, pressa, força, resistência muito forte, tá, ó. Tem praticamente todos os poderes aí do Minecraft, né? Bem legal aqui, né? Também tem essa bomba de teia, que vai estar explodindo, ó. Deixa eu jogar mais pra cá, ó. Se liga só, quando você tacar, vai estar aqui explodindo, tá? Tem essa granada aqui também, galera. Olha isso, mano. Vou tacar várias ali e vai estar explodindo e pegando fogo, mano. Olha isso. Vai ter esses personagens também aqui, galera, sendo espalhado no seu mundo. E quando você matar eles, eles vão estar espalhando aqui alguns itens, beleza? Se liga só. Também tem esse outro personagem aqui, ó. Esses dois itens devem ser pra estar craftando algum outro item aí, né? Não sei. Mas ok, deixa eu estar guardando aqui. Então, mano, como eu falei, tem vários novos heróis. E você pode estar pegando tudo dando barra função também, beleza? Você pode estar craftando, como eu falei. E pode estar pegando tudo dando barra função, tá? Pra você pegar dando barra função, é muito fácil. O ideal é você colocar no sobrevivência, tá? E você vem aqui e digita barra função, ó. Dessa maneira. Você pode estar pegando um herói de cada vez, ou você pode estar pegando tudo também, né? É só você estar escrevendo ali em limite, dessa forma assim, ó. Já está aparecendo ali, né? Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Beleza. Ok. Deixa eu botar o i aqui, ó. Ok. Aí você bota ali, underline, heróis, addon mod, v11, tá? Igualzinho está ali. Aí você dá enter e você tem que colocar aqui no sobrevivência, beleza? Você tem que pegar aqui no sobrevivência. E quando você pegar tudo, pode estar travando o Minecraft, tá? Então, o ideal é você não pegar dando barra função, porque senão pode estar travando aí, tá? Eu separei aqui, galera, alguns heróis. Eu vou estar pegando só alguns aqui, mano. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu mostrar todos. Como eu falei, é mais de 100 heróis aí, tá? E se liga, olha só. A gente vai ter aqui, ó, o Capitão América. Que vai ter vários poderes aqui, ó. Velocidade, força, salto turbinado, resistência. Bem legal, né? Esse outro aqui também, galera, que é muito rápido. Olha isso, galera. Muito rápido, tá? Bem bacana também. Também tem aqui um dos homens de ferro aqui, tá? Tem vários tipos de homens de ferro. E tem esse aqui, que no caso é a armadura 4 aí dele. Tem bastante poder aí também, tá? Olha isso, galera. Tem aqui esse aqui também, que no caso... Eu nem vi qual que é, mano. Acho que é a Batgirl, né? Beleza? E também tem aqui o Hulk, olha isso. E tem essa armadura aqui que eu achei muito bacana. Que é uma armadura de esqueleto aí, ó. Olha isso. Muito legal, tá, ó. Toda esquelética, né? Tem alguns poderes ali também. Deixa eu tirar ela aqui. E você pode estar pegando qualquer herói aí, praticamente, se você digitar o seguinte, galera. Você vem aqui, ó. Dá um barra jive, tá? Dá um arroba, dá um S ali. Você escreve PA. Aí bota ali as duas bolinhas, né? E agora você escreve qualquer herói que vai ter, beleza? Você pode estar escrevendo aqui, ó. O Batman. Tem alguns tipos de Batman ali, ó. Você pode, por exemplo, escrever, sei lá, mano. O Aquaman também, ó. Olha isso. Tem ele ali também. Pode escrever aqui o Robin também, ó. Tem ali também, tá? Então qualquer herói que você escrever aqui, praticamente, vai ter aí. É nesse Adam, beleza? Você pode estar pegando um por um. Ou, como eu falei, pode estar grafitando. Os crafts, como eu falei, tá na descrição pra download. Então baixa aí também, tá? Mas é isso, galera. Já vai deixando seu like aí. Também se inscreve no canal. Se você aí for inscrito, me segue, tem lá no Instagram. E é isso. Como eu falei, o download tá na descrição. É isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.